Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A paralisação dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul em TAPS atingiu alguns serviços essenciais, como, por exemplo, as escolas. Das cinco escolas estaduais do município, três aderiram à paralisação 100%. Já o atendimento na Delegacia de Polícia Civil de TAPS está dentro da operação padrão, atendendo somente casos de emergência. Pequenas ocorrências devem ser registradas através do site da Polícia Civil na Delegacia Online. Com a revogação da ordem judicial que fecharia as agências bancárias nesta quinta-feira, o serviço bancário está funcionando de forma normal em TAPS. A Brigada Militar, por sua vez, está fazendo também uma operação padrão com a viatura parada em seu pelotão e atendendo apenas situações de emergência. Música 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 Tchau.